O artesão Irã-Abi produz todos os artigos feitos de bronze e ouro para serem colocados na área do templo. Isso inclui o mar de 4 metros e meio de diâmetro de bronze fundido, dois pilares, tigelas para lavar roupa, candelabros e panelas, pás e outros utensílios usados pelos sacerdotes na realização das cerimônias de sacrifício. Tudo foi feito com primor, com cuidado, tudo foi feito com excelência. Assim como nos esforçamos para cuidar de nossa casa, também devemos fazer e oferecer o melhor para a casa de Deus. Deus, una seus membros da igreja na qual você frequenta, você congrega e faça o melhor para tornar o templo um lugar aconchegante, onde todos gostem de estar, onde todos gostem de adorar. Cuidar da casa de Deus demonstra o respeito que temos por Ele. Cuidar bem da casa de Deus demonstra o conceito que temos dEle. Que você desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.